Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem fisicamente, mentalmente, mas tristemente eu estou triste. Por que eu estou triste? Porque apareceu uma pessoa dona de produção de orquídeas, principalmente de falenopsis, e falou que as minhas plantas estavam numa luminosidade ruim, poderiam florescer, mas as artes florais sairiam pequenas, e eu preciso mudar a luminosidade das minhas plantas, porque as minhas artes sairiam pequenas, geralmente saias pequenas mesmo, poucas flores, e a pessoa tinha me falado que eu só estava com flores, porque eu replantava as plantas e mantinha as artes florais, então as minhas artes florais, elas bifurcavam e tinha muita floração. E aí a pessoa veio de novo, a gente conversou na questão da luminosidade, que eu colocasse telha leitosa e tudo mais, aí estamos vendo onde a gente vai encontrar, e aí a gente tem que fazer, é mudança, são mudanças, minhas plantas florescem muito, mas é porque eu nunca cortei as artes florais, né, também tinha isso também. E, mas são plantas muito lindas, ó, essa aqui deu artes florais, está florescendo, e aí eu fico triste, né, porque a gente pensa que já terminou de fazer o que era bom para as orquídeas, e aí você vê que você tem que mudar de novo, e aí tipo, meu cuidado, tá tão arrumadinho, mas é isso. E aí ela pegou e falou assim, olha, vamos fazer um teste, você corta todas as suas artes florais que você tem, e aí você dá três meses, se saírem artes florais novas, a luminosidade está boa, se não saírem artes florais novas, é porque você precisa mudar a luminosidade, mas as minhas artes florais sempre saíram artes florais novas, não era só por conta da bifurcação, sempre saíam uma ou outra arte floral, mas sempre eu tinha floração das minhas artes florais antigas, né. Então, cortamos todas as artes florais, meu Deus, que agonia, cortamos todas as artes florais, falou assim, vamos cortar as artes florais, e aí vamos ver se vai sair artes florais novas, se sair, aí você não precisa mudar no telhado, mas eu não vou esperar por isso, tá gente, já que a pessoa é especialista, então eu bato o pé e dou as minhas regras, beleza, de acordo com a minha experiência, sim, mas se tem alguém mais experiente do que eu, que já trabalha com isso, então eu tenho que acatar, não é uma regra, eu posso manter minhas orquídeas aqui, que elas vão florescer, elas vão emitir artes florais, porque já emitiam, e elas vão florescer, não vai ficar sem floração. Mas se eu posso melhorar, se eu posso dar uma vida melhor para elas, eu vou dar uma vida melhor para elas, né, vamos ver que telha que a gente vai colocar, o que a gente vai poder fazer, mas nós vamos fazer, eu né, nós não, eu, vou fazer o que for melhor para as minhas orquídeas, então, se ela tem potencial de florescer mais, de ficar mais bonita, de enraizar mais, de ficar mais deslumbrante, eu vou fazer o possível para elas ficarem, até porque eu tenho bastante, e essas plantas eu amo demais, são plantas que eu amo demais, então eu não vou simplesmente largar, sabendo que eu posso melhorar a vida delas, né, se eu posso melhorar, então vamos melhorar. Então, cortamos todas as artes florais, tinha muitas artes florais, confesso para vocês que eu fico muito disto, porque as artes florais estavam comigo há muito tempo, mas cortamos todas as artes florais para fazer esse teste, só não deixei cortar corno serve, porque ela deu bastante artes florais aqui, floresceu bastante esse ano, e ela sempre esteve aqui nesse localzinho, então eu falei, não, a corno serve eu não vou cortar, vou deixar, porque é uma planta de difícil floração, mas floresceu aqui nessa luminosidade que tem, e assim, estou com vontade de chorar, estou, a gente tem que sempre ver o que a gente pode fazer de melhor para nossas plantas, né, ela falou assim, que ia jogar fora as artes, tudo mais, eu falei, não, deixa elas aqui, que eu vou fazer um funeral para elas, vou enterrar elas bonitinho aqui, depois eu vejo o que eu faço com elas, algumas eu vou colocar na água, para ver se dá algum cake, colocar no escuro para dar algum cake, porque eu fiquei sabendo que dá, e aí eu vou cuidar delas como der aqui, mas eu tenho confiante de que daqui a pouco vão ter novas artes florais lá, e não é o fim do mundo, né, estamos chegando no fim do ano, eu também vou viajar, então quando eu voltar essas plantas vão estar diferentes, eu quero pôr a luminosidade melhor para elas, antes de eu viajar para essas festas de fim de ano, visitar parentes, mas é isso, tipo, não tem muito o que fazer, né, a pessoa é experiente, a pessoa produz, e as plantas delas são muito bonitas, e tem garden, né, e tudo mais, então a gente tem que não ser o dono da razão, né, fazer o possível para ter um cultivo melhor sempre, né, mas ela cortou as minhas artes florais, aquela maldita, também, né, então é isso pessoal, o videozinho de hoje foi esse, espero que vocês fiquem bem, tá bom, com Deus, tchau, droga.